A coleta geral de DNA vai ser feita até a próxima quarta-feira na escola francesa. Os alunos receberam no fim de semana uma convocação para realizar os testes. Para os menores de idade é necessário o consentimento do próprio jovem e de seus pais. A submissão a testes de DNA não é obrigatória na França, mas quem se recusa a fazer o exame passa a ser considerado suspeito. Claro que todo mundo aqui é suspeito, mas qualquer um pode ter entrado na escola. Qualquer pessoa que conheça o local ou algum aluno pode entrar. O crime aconteceu no dia 30 de setembro de 2013. Uma aluna foi estuprada no banheiro da escola quando as luzes foram apagadas. Com isso, a jovem não conseguiu identificar o agressor. A coleta de amostras de DNA envolve todos os homens que estavam presentes no dia do crime, entre alunos, professores e membros da equipe técnica. O objetivo é comparar as 527 amostras com o DNA não identificado encontrado na roupa da aluna. Obrigado.